Nessa resposta o Kudê deu uma fugida, numa próxima, ainda insistindo no assunto, o colega perguntou Ah, mas fizeram contato contigo? Ele, não, não fizeram contato até porque eles têm treinador, eu não vou negociar com eles Bom, me chamou atenção nesse primeiro momento, quando o Kudê disse assim, que não ia negociar porque os caras tinham treinador Ele não falou o seguinte, olha, eu tenho contrato com o Inter até 2021 Baldasso, tá claro que o Kudê vai sair, eu já tenho informação, o Gabriel dizia ali Ele tá com pré-contrato, tá com tudo acertado pra assinar lá até metade de 2022 Final da temporada europeia de 2022 no Celta de Vigo O Kudê vê uma chance de começar na Europa, de abrir uma porta, de abrir um mercado no Celta E sinceridade, tem gente na rede social, eu sei inclusive que estão dizendo que foi tu que tirou o Kudê Que o Kudê tá indo embora Isso é bobagem, gente, o Kudê tá indo embora e não é nem pela briga com o Rodrigo Caetano, que a gente sabe que existe O Kudê tá indo embora porque ele acha que é uma boa oportunidade pra Europa e ponto O que pega hoje é a multa, a multa é alta, a gente vai falar na sequência e eles estão tentando negociar O que o Kudê tá fazendo é o seguinte, o Kudê tá pulando da barca, né? O Kudê tá pulando da barca A questão é a seguinte, gente, eu não, em nenhum momento quis a saída do Kudê Tu já pulou da barca? Acho que é terrível a saída do Kudê, acho que é terrível a saída do Kudê Não queria, acho que o Kudê tinha que continuar desenvolvendo o trabalho dele com o Inter Aliás, o Inter o contratou e o esperou três meses no ano passado Pra que ele desenvolvesse um trabalho, cumprisse o seu contrato no Inter E agora, ontem à noite ele pediu demissão pela terceira vez no Internacional Ontem à noite ele pediu demissão pela terceira vez desde que ele chegou no Inter Isso é lamentável Acho que o trabalho do Kudê tem coisas positivas, tem coisas negativas Tem erros que eu cito todos os dias aqui Mas ele encaminhou o Inter na liderança do Campeonato Brasileiro E eu queria a continuidade do seu trabalho Primeiro, pelo Kudê e bom treinador que é E segundo, pela possibilidade terrível de vislumbrar Quem o Inter pode contratar neste momento com o ano em andamento O Kudê no Internacional é um técnico Que leva o Inter na liderança do Brasileiro E deixaria o Inter na liderança do Brasileiro Avançou fases preliminares de Copa do Brasil e Libertadores América Tem o pior histórico de toda a história do Rio Grande do Sul em Clássico Granal Nunca um treinador teve um histórico tão ruim em Clássico Granal quanto o Eduardo Kudê Mas o fato é que ele interrompe um trabalho no meio por iniciativa dele A culpa não é mais de ninguém A culpa é dele E se ele está indo embora com a justificativa do grupo curto Ele está sendo no mínimo insensível Porque teve uma pandemia no meio desse processo Que impediu que se cumprisse com ele as contratações que se prometeu O grupo que ele tem nas mãos é um bom grupo Não é um grupo curto Se ele fizer escolhas erradas como ele fez no jogo de ontem contra o Curitiba Aí sim vira um grupo curto Mas eu de qualquer maneira lamento Nós vamos ficar na mão de quem agora? Do Abel Braga? Do Dunga? Do Luxemburgo? Quem que nós vamos contratar neste momento? Quem aceita pegar um time em novembro com contrato até fevereiro? Já que o Inter vai trocar de presidente? Quem aceita? Esse é meu grande medo Esse é meu grande medo Por isso eu não queria a saída dele Eu quero passar a bola para vocês Mas eu quero fazer um comunicado aqui Pelo menos da minha parte Nós vamos ter um problema se nós nesse programa aqui E acharmos que o Cudê está saindo Porque aí vem o torcedor na rede social E eu respeito o torcedor Todo mundo tem direito de se manifestar E dizer assim Viu? Vocês ficam reclamando na rede social O Cudê está indo embora Ah, o Rodrigo Caetano brigou com o Cudê Ele está indo embora Ah, a imprensa fica batendo com o Cudê Gente, o Cudê está indo embora Porque ele recebeu uma proposta da Europa Que ele acha que para ele é importante Ele não está indo embora Porque o Bagé criticou ele O César, o Baldá, o JTB Pelo amor de Deus Olha que a gente é importante Nós já batemos de frente com todo mundo Mas não esse ponto, Bagé Mas sabe que o Eduardo Cudê O Baldá falou de características Que o Cudê mudou no Internacional A gente tem que olhar também O Cudê, ele exagera em alguns pontos E a característica do técnico estrangeiro Por isso que eu estou fazendo essa homenagem Para ele com o Cachecol Você pega, por exemplo O Sampaoli é um cara ácido também Quando vai para a entrevista O Jesus, quando comandava o Flamengo Era o cara que também Ia de uma forma um pouco mais ácida O que a gente tem que considerar é o seguinte, Baldá O Cudê colocou o Internacional Num patamar que há algum tempo O Internacional não entrava Então se ele criticou, por exemplo Quem descobre o Galhardo Numa função de centroavante Chama-se Eduardo Cudê E isso foi dito já há algum tempo Pelo próprio Galhardo O Cudê botou na cabeça do Galhardo o seguinte Agora tu não vai pensar como o cara Que dá o penúltimo toque E vira as costas e volta para a marcação Agora tu dá o penúltimo toque E tu corre para receber o último Então vários acertos Tem vários acertos do Eduardo Cudê A questão dele reclamar Eu penso que em determinado momento Eu vou fazer uma crítica aqui Que muitos não vão gostar O presidente Medeiros Na minha opinião Está sendo omisso nessa parte Porque quando começou O zum 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 do Eduardo Cudê O Eduardo Cudê foi um técnico Que o Inter lá Acertou Olha só Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa O Intercomperimento tem que tirar aí Porque está abafando o microfone Então vamos abrir aqui Para agora ficar melhor Estar em cima do microfone Não fica chateado Eu sei que tu quer muito Os amantes do Cudê Mas já tem o ego Que abafa tudo Que tu fala Ainda mais isso aí Vai ficar difícil Depois a gente vai entrar Em outros assuntos aí Que não vão te interessar muito Fabiano Badoz Tem uns presentes para ti aqui Tá, mas eu quero que tu Eu gostaria que tu citasse Os erros do Cudê também Não, mas aí Fala que ele botou o Musto Ontem aos 37 Não, tudo bem Por exemplo O Cudê saindo agora Do Internacional Naturalmente o Internacional Não precisa renovar com o Musto Mas olha o que eu estou dizendo Então quer dizer que se o Cudê Ficasse só por vontade dele O Inter E aí eu vou chegar Tu tem razão O Inter se submeteu O Inter se submeteu Eu vou chegar de novo No que eu considero Omissão do presidente Medeiros Quando teve a questão política Lá que se tirou O Alessandro Barcelos Tem várias coisas Que estão respingando sim Da questão política Porque dois dias depois Deu uma entrevista coletiva O Eduardo Cudê E deixou muito claro O descontentamento dele Aí em determinado momento A gente parabenizou A atitude do Caetano Que foi lá de forma habilidosa E mais ou menos assim Filho, fica na tua Porque aqui quem cuida sou eu Só que cadê o presidente Para dizer Não, pera, pera, pera Essa roupa suja A gente vai lavar na lavanderia Lá dentro do vexar do Internacional Lá no começo Porque nós não podemos esquecer Baldasso Que esse treinador Tem mérito sim Esse treinador Deu uma cara para o Internacional Ele chegou esse ano Ele não teve tanto trabalho De colocar De implementar A filosofia dele Ele teve um campeonato gaúcho Que ele teve que fazer treino Para entrar já numa eliminatória De Libertadores Que pouca gente lembra O Inter teve duas partidas De pré-Libertadores Que se qualquer das partidas O Inter perdesse Acabava o ano ali Então tem toda uma pressão Teve um período de pandemia Ele tem muitos méritos Ele tem vários defeitos Só que o Internacional Deixou isso escapar da mão dele O presidente Medeiros Ele não dava mais entrevistas Em rádio Ele foi para canais de Youtube O presidente Medeiros Ele não é presidente do clube do povo Tem que falar a linguagem do torcedor Ele tem vários defeitos Mas o torcedor Eu duvido que está querendo Que o Kudê saia nesse momento Não, mas eu não acho Eu não quero que o Kudê saia Para mim Eu acho que vai ser ruim Para o Internacional sair Nem só por ser um momento crítico Da temporada Final de ano e tal Tudo mais Mas é que para mim é claro O Kudê não está saindo Porque ele brigou com o Caetano E ele brigou com o Caetano Ele está saindo porque Ele recebeu uma proposta do Celta Porque ele acha que para ele Aí tu vai dizer Mas o Celta Pelo amor de Deus Cara Ainda se fosse um carro melhor JB Se ele estivesse bem É uma proposta É uma proposta de começar na Europa Se ele estivesse bem Mas ele está bem Ele está bem Ele é líder O bem que eu digo Se não tivesse acontecido Pô Não vamos ser inocentes O Kudê e o Rodrigo Caetano Não sentam na mesma mesa Para tomar um café Aí eu recebo uma proposta Para ir para a Europa Para de repente aparecer Num outro processo Mesmo que sendo Num clube menor Se eu estou bem aqui Mas ele tem um compromisso Com o clube Ele tem um compromisso Com o clube Ele firmou o compromisso A insatisfação do Kudê É uma só gente Satisfação porque o Inter Não contratou os jogadores Que ele queria Perfeito Acho inclusive uma insensibilidade Em relação ao período de pandemia Que nós passamos E por muitos desses motivos Os nomes queridos por ele Não foram contratados Só que é o seguinte Gurizada A gente não pode inverter Já está se usando Como fato político Tu sabe como é que Sim No Twitter virou fato político No Twitter Todas as chapas Já se manifestaram Virou fato político Então vamos parar com isso O Kudê está saindo Do Inter porque ele quer Porque ele quer sair Do Internacional Claro Se bem que não faz A menor diferença O candidato E a terceira Vou repetir É a terceira vez Que o Kudê Pede demissão Do Internacional